Cinco pessoas foram presas por tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Isso aconteceu em Timão, menino, velho. Dá dando tchau, rapaz, pra gente. E as meninas também? Ah, morena. Olha aí, rapaz, ele fez um sinal aí, viu? Aí, esses cinco aí, entre eles tem um casal de faccionados, que já mataram até gente. Ó, as meninas, rapaz, bonitinhas, empinadinhas, mas por favor, pai. Você sai com uma menina dessa pra namorar, de manhã o seu corpo tá na beira do rio, né? Aí o cara ainda atirou onda, ele vai, olha, dando tchauzinho. Vixe, Maria. Audácia, né, rapaz? Brinca com a vida, não tem sentido, não tem medo mais de nada. Acha que tudo é fuleraio, tudo é putaria, o negócio tá brabo, viu? Olha, um adolescente que foi apreendido na ação, era responsável pela comercialização da droga, desses cinco aí. Esse menor, ele foi encontrado numa casa com duas crianças, nessa mesma operação aí. Na casa da criança, foram apreendidas várias armas e muita droga, duas crianças e um menor tomando de conta delas. Esse grupo é apontado, olha aí onde é que nós vamos chegar aqui no Monte Castelo. Esse grupo, esses meninos que foram presos e o menor, eles são apontados pela polícia como responsáveis pela morte do adolescente Francisco Geógico, que foi assassinado em abril desse ano, depois de fugir de Teresina pra Timon. Ele era o alvo dos tiros que mataram o mecânico Edvardino Lima de Araújo, de 58 anos, que morreu vítima de bala perdida aqui no bairro Monte Castelo, pertinho da televisão, na zona sul de Teresina. Também no mês de abril. Vocês entenderam? Os tiros que mataram o mecânico, era para matar o adolescente Francisco Jorge. Aí erraram o alvo, mataram o senhorzinho aí da mecânica, que é muito famoso aqui no Monte Castelo. Você vai entender essa história melhor agora, porque a narração é do repórter Chico Filho. De acordo com a polícia, todos os capturados na operação do DHPP de Timon estão ligados com a morte do adolescente Francisco Jorge, de 15 anos de idade, em abril deste ano. Durante a operação, quatro pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido. A polícia também apreendeu armamento, material entorpecente e muito dinheiro, configurando o tráfico de drogas. Entre os presos está um casal, um homem apontado como sendo o matador do Tribunal do Crime do Ponte dos 40. Essas representações de mandado de busca são oriundas de um crime de homicídio que aconteceu aqui no final do mês de abril do Correntiano, em que foi assassinado um adolescente da cidade de Teresina, rapaz de 15 anos. Foi morto aqui nas proximidades, entre os bairros Parque Alvorada e Cidade Nova e nós apuramos o envolvimento de algumas pessoas que têm ligação a uma determinada facção que atua na região e representamos pela busca. Cumprimos dois mandados de busca, na qual foram presas quatro pessoas, dois casais e apreendido o adolescente. E nesse contexto lá foi encontrada uma quantidade muito grande de droga, crack, cocaína, maconha, armas de fogo, pistola, revólver. E o mais lamentável é que um dos casais fazia uso desse adolescente para fazer a mercancia de drogas e esse adolescente estava sozinho na casa com duas crianças filhas desse casal, uma criança de três anos e uma criança de seis anos que são obrigadas a viver nesse contexto de drogas. A investigação policial descobriu que as pessoas que foram capturadas na operação do DHPP aqui de Timon estão ligadas não só com a morte do adolescente Francisco Jorge, que foi executado aqui no município timonense, elas também estão ligadas à morte do mecânico Edivardino, que foi morto no mês de abril na zona sul de Teresina, no bairro Monte Castelo. É que antes do adolescente ser executado pelo tribunal do crime aqui em Timon, ele sofreu uma tentativa de homicídio na rua em que ele morava, no bairro Monte Castelo, na zona sul da capital. Nesta mesma rua estava o mecânico de motos Edivardino, que foi vítima de bala perdida. Ao se salvar dos atiradores, o adolescente fugiu aqui para a cidade de Timon. Os criminosos integrantes de uma mesma facção se comunicaram, eles em Teresina e os outros aqui em Timon. Assim, o adolescente foi capturado, julgado no tribunal do crime e executado. O que a gente acredita é que essas pessoas daqui têm ligações com uma facção que atua lá na mesma região. Então, o adolescente se evadiu para cá e aqui ele acabou sendo, digamos assim, capturado pela facção que entrou em contato lá com, digamos, a parceria que exerce lá e eles apontaram que o alvo seria esse adolescente. Era um rapaz já envolvido com práticas delituosas na cidade de Teresina e que acabou, teve essa socorrência que você mesmo mencionou, e acabou ele sendo alvejado aqui em Timon. Teria participado de uma espécie de tribunal do crime aqui e foi alvejado com vários disparos. Inclusive, saíram vídeos na época lá dele sendo alvejado. Depois que foram ouvidos na sede do DHPP em Timon, os capturados foram levados para realizar exame de corpo e delito e, em seguida, serem encaminhados para o sistema prisional. Nós flagramos este momento. Veja que o homem que é apontado como o matador do tribunal do crime do bonde dos 40 faz gestos para a nossa Câmara, enaltecendo o nome da facção. Abre aqui, vai nós falar aí, abre aí, vai nós falar, abre aí. Nós queremos dialogar. Nós queremos rapaz da sociedade. Nós queremos falar. Nós queremos falar, a gente não mexe com o cidadão, não. A gente é os 40. Olha que história, né, pai? Que engrenagem tem o crime. O rapaz estava trabalhando na oficina mecânica dele. Chega um para matar um menino. Ele lá, levanta, tem uma bala na testa e morre aqui, pertinho da gente, na TV Antena 10. Aí vai essa turma pesada, assaltantes perigosos, traficantes, faccionados. As mulheres tudo no meio também. E a audácia, leva no deboche. Um menino que é desse aí, 19, 20 anos de idade, desafia a justiça, desafia a polícia, desafia o próprio adversário, desafia a própria vida, né? Porque os líderes de facções, eles batizam esse menino igual quem batiza quem entra na igreja, sabe? É um batizado igual quem entra nessas instituições aí. Eles batizam assim, dizendo, olha, a vida não vale nada. Se é de viver, ficar velho, é melhor morrer como herói. Pelo menos vocês vão ter dinheiro, vocês vão botar uma tatuagem no corpo, vão ter uma moto para andar. E eles são levados a acreditar nisso. Essa juventude não tem valor nenhum. Às vezes criado por um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, que só espera o filho para fazer o velório na sala da casa. Porque é desse jeito aí. É um comportamento completamente imbecilizado, infantil, sem consequência. Porque eles não pensam no dia de amanhã. Nunca mais rezaram, nunca mais foram para a escola, nunca mais deram um dia de serviço. Porque eles são, gente, alugadas as mentes deles. O cara que vai morar, que vem um faccionado de fora aí, ele bota na cabeça das juventudes. Para que viver? Para que viver e ficar velho? É melhor morrer, mas depois de ter curtido a vida. Eles agora pregaram essa ideia. Vamos viver o momento, o passado não interessa, o futuro ninguém sabe. Quer dizer, eles matam a ideia de futuro. A ideia de alguém estudar para vencer na vida. A ideia de alguém ter filhos, criar uma família. De construir uma sociedade justa, humana e decente. Não tem esses conceitos. Eles são alugados, a cabeça deles, os juízos são comidos. Dizendo justamente isso. Deixa você ser besta, rapaz. Ah, roubar uma moto. Ah, vender droga. Todo mundo é ladrão, todo mundo é bandido. Nós somos também. Quer dizer, aí cria isso, essa ideologia da irresponsabilidade, da inconsequência. Porque são inconsequentes demais. Uma menina dessa que era para estar se preparando para estar em uma escola, para casar, para montar a família, para ser feliz. E não. Com 14 anos estão fumando maconha. Estão curtindo festa aí de madrugada. É uma coisa. Se não houver um trabalho social profundo, intelectual, psicológico, e a ação de governo, para ver se muda a cabeça desse pessoal aí, nós vamos chegar um tempo aí. Nós vamos chegar um tempo que a juventude vai ter uma guerra civil entre eles. Já está tendo, já estão se matando. Mas é uma guerra civil de fuzil mesmo, de bala, de gangue, invadir um bairro e matar dez de uma noite. Que é o que já acontece no Rio de Janeiro.